O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me baixa, e tua presença é o meu prazer É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu, pra que tu cresça em Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu, pra que tu cresça em Senhor Mais e mais O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me baixa, e tua presença é o meu prazer Eu, no santo dos santos, a fumaça me esconde A fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me baixa, e tua presença é o meu prazer Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar, e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar, e com ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar E com ele eu irei Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar E com ele eu irei E com ele eu irei Essa dorado entre nós Tão desejado aqui Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória Com a glória que adivinou Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar, e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar, e com ele eu irei A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Alto preço ele pagou Tão livremente sempre eu vou Por nossa retenção se deu E o céu se abriu A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Eu creio Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Pra cadeia quebrar, pra cadeia quebrar Cadeia quebrar Cadeia quebrar, cadeia quebrar Cadeia quebrar Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Mesmo que eu olho em meio ao fim Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar Ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sem ninguém Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que seu amor é adorador E é para sempre Eu sei que seu ador Ele é pra mim Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei que a outra vez Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim E é mesmo que eu te ouvir E mesmo se eu me engano E mesmo se eu me engano O teu amor vai sustentado Tudo pra em mim Tudo pra em mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei que a outra vez Deve me ver, tem tudo a ver com eu A cruz revela o seu amor por mim E mesmo se eu revelar, o teu amor vai sustentar Tudo que há em mim, tudo que há em mim Uma lágrima é preciosa e tem muito valor Ela vai subindo, vai chegando ao trono do Senhor Mas pra tudo existe um tempo De chorar e até de suplicar Mas o tempo de sua vitória ainda vai chegar Eu não sei como vai sua vida, nem a sua história Mas de uma coisa eu sei, tenho certeza que é chegada Sua hora Acredite, é hora de vencer Deus está apenas testando você Toda lágrima que derramou, hoje vai ter vitória Pra cada lágrima recompensa Hoje a tua luta vai virar invenção Deus não esqueceu nem sequer o momento de suas promessas Todo sorprendimento Todo sorprendimento Sobre nós Sobre nós Assim como nós perdoamos Aqueles que nos Aqueles que nos ofenderam Libera sobre nós O teu perdão O teu perdão Teu é o reino Tu é a glória Teu é o domínio E o poder Teu é o reino Tu é a glória Teu é o domínio E o poder Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Seja feita Com a tua Pai Pai nosso E o poder Do amor E o poder Teu é o reino Tua é a glória Teu é o domingo E o poder Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Vem ao teu reino Tua vontade Pai nosso 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 Pai meu Pai meu Pai minha Pai nosso Pai nosso Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva o pai as minhas intercessões Quando toco os meus joelhos e meio as tripulações Ele ouve o gemido do meu coração Por Jesus eu te confesso, não tô pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente E sou de novo aqui e quero teu poder Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor que eu te errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo, as lágrimas, meus olhos e mei Vou olhar Com um sinal que tu achas Me ajuda Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero teu poder Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servir, Jesus, eu tenho que chorar Eu te servirei porque comigo irá Sofrer contigo é bem melhor que eu te errar Sofrer contigo é bem melhor que eu te errar Deus amado Deixou ser odiado Rompeu todos os limites do amor E todos são o melhor sacrificou Eu penso se sou eu no teu lugar Vaidades me fariam tropeçar Deus que é invisível, não para de fazer A gente não faz nada, mas só quer aparecer Oh Deus, me ensina essa humildade divina Seu coração confunde minha mente racional Sua simplicidade restaurou o essencial Oh Deus, me ensina essa humildade divina Sua dignidade divina divina Sua vida ilibrada, minha carne deformada Eu sou tão diferente de você Tão longe do que eu deveria ser Mas teu amor me reconectou Minha maldição em bênção transformou Deus quer invisível, não para de fazer A gente não faz nada, mas só quer aparecer Ó Deus, me ensina essa humildade divinal Seu coração confunde minha mente racional Sua simplicidade restaurou o essencial Ó Deus, me ensina essa humildade divinal Teu sangue, leva-me além A todas as alturas, onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus deixa o teu sangue Tua cruz Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para mim Onde posso me achegar Somente pelo sangue É que nos lava os pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Tantos como a neve Seitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Quantos são livres Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Like you deserve Ah, you must have Ah, you must have Quando a música esmurece Que o resto desaparece Simplesmente a te ver chego Anseando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Que é meu coração Eu estou contando Mas fecha a adoração E a existência é tu A existência é tu Jesus A existência é tu A existência é tu Jesus Oh Tu é ele Yeah Oh Rei de imensurável valor Ninguém pode expressar O quanto és digno Oh Mais profundo busca, Senhor Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Que é meu coração Que é meu coração Oh Estou contando A existência é meu coração E a existência é tu A existência é tu A existência é tu Jesus Ah, me perdoa Que eu não quero Ela A existência é tu Que se abram os céus O teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O teu reino vem Nossa fé está Nossa fé está Que se abram os céus Que se abram os céus O teu reino vem O teu reino vem A nossa fé está O teu reino vem 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 Amém. 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 Senhor. Usa-me. Como um farol que me levou. Muitos sobram-nos como amigos. E o meu levo. Como uma flecha que acerta o óbvio. Quero ser usado como amém. E achar o arco que toque. Ora e qualquer lugar. Pisa-me a minha vida. Usa-me. Serio. Usa-me. Sobra-me. Quebra-me. Usa-me-nos. Dão sobra-me. Peixe-me. Dejuíza-me. Senão. Consciente-me. E-o-a-o-o. E-o-oo-o. E-o-o-o-o. Pisa-me. É-o-o-o. E-o-o-o-o. Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes que era cantar Só quero te falar Que teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém, amém Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém, amém Amém Pai A glória A glória A glória Mas Até a retention Onde A CIDADE NO BRASIL Só tu és certo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és certo Só tu és certo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus A indiferença Só existe em você O amor de Deus é incondicional A indiferença Só existe em você O amor de Deus É incondicional Somos ajustados pela graça Isso é tudo que me basta O teu amor Somos ajustados pela graça Isso é tudo que me basta O teu amor Eu s ingiürst O teu amor O teu amor O teu amor O teu amor Eu s ingiürst O teu amor Acende o seu fogo em mim Me faz de novo Me faz de novo Eu sou o barro, tu és o leio És meu pastor, meu carpinteiro Me faz de novo Me faz de novo Eu sou o barro, tu és o leio És meu pastor, meu carpinteiro Me faz de novo Me faz de novo Só nos ajustados pela graça Isso é tudo que me basta O teu amor Só nos ajustados pela graça Isso é tudo que me basta Meu amor Acende o seu fogo em mim Acende o seu fogo em mim Me faz de novo Me faz de novo Acende o seu fogo em mim 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 Estar com vestimentas de glória Para encontrar contigo Ser outra vez achado em teu coração Voltar a ter intimidade E adentrar a um ambiente da adoração Onde anjos e homens te adoram Onde anjos e homens exaltam a tua majestade Onde anjos e homens te adoram Onde anjos e homens exaltam a tua majestade 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 Não quero estar com vestimentas de glória Para encontrar contigo Ser outra vez achado em teu coração Voltar a ter intimidade E adentrar a ter intimidade E adentraram o ambiente da adoração Hoje anjos e homens te adoram Hoje anjos e homens exaltam a tua majestade Onde 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 anjos e homens exaltam a tua majestade Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei Aquele que é 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 Exaltam o rei Doar em meus pulmões Tomou o meu coração Eu creio que o seu amor Inexplicável e fenomenal E o que sua graça me fez É um milagre para mim Então, colega, eu poderei Me apostar de ti Tu és o caminho A verdade é vida Meu coração é novo E tudo é real Eu vivo para quem me libertou Abriu minha visão Sonhando eu estou Não precisa me acordar Não é imaginação Dizem que eu odeio Diferente eu estou Que é a verdade de mim Eu disse para eles Se você quiser seguir o caminho Que eu estou Deixe o seu passado E você jamais está Meu coração é novo E tudo é real Eu vivo para quem me libertou Abriu minha visão Sonhando eu estou E não precisa me acordar Você virou minha vida Você tirou meus pés do chão Eu nunca mais serei Eu nunca mais serei o mesmo Não é uma paz Me dizer Tu me mudou Quem não foi Não vai desaparecer Então, se tu conhece Esse amor Que constrange Me fortalece Eu tô Nego Eu fico Não vai se want É um Tipo Jesus Vem Então Fica 1 2 3 1 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu creio Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E não haja fruto na vida E não haja fruto na vida Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E não haja fruto na vida E não haja fruto na vida E o produto da livreira me dá Todavia me alegra Toda vida 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 me alegra Obrigado.